Fala galera, bom dia, hoje a gente vai fazer o primeiro unboxing do canal, algo muito simples, mais rápido e eficiente, explicação só mesmo abrindo o produto, porque não tem muito o que comentar, mas ela já não tá aqui, eu não sei se tá aparecendo no vídeo, deixa eu ver, se não tiver eu vou aparecer agora, então galera, o que que acontece, a nossa outra máquina que nós pintamos, aquela escada que vocês viram, aquela máquina ali já tá em uso há uns 4 anos, então ela rendeu bem, hoje a gente comprou, ontem né, a mesma marca na verdade, uma Dexter, ela tem um sistema Grip System, que deve ser com certeza por causa do emborrachamento aqui ó, ela é um borrachado aqui no punho, uma melhor aderência, ela é 127 volts 60 hertz, 600 watts de potência, esse 60 dinho aqui deve ser a questão da viscosidade, eu não entendo muito bem disso, ela vai de 0.1 a 0.3 bar de pressão, que ela gera na bomba, ela tem dito de aterra 2.5 milímetros, 1.8 milímetros aqui, não faço ideia do que seja, e o caneco dela é de 900 ml, ela tem dois anos de garantia, essa marca é da Leroy, marca Dexter, na verdade é uma empresa francesa, a Leroy Merlin é uma marca francesa, e chegou a hora de abrir, e chegou a hora de abrir, vamos abrir lá pra nadinha, essa daqui galera, diferentemente da outra, a outra ela tinha o motor, o motor acoplado aqui, vocês que viam né, aqui na parte de trás dela, tá aqui embaixo, nessa mesma posição, agora essa é diferente, essa você desacopla a máquina do motor, e tem uma alça né, isso, ela tem uma alça pra você deixar o motor aqui do lado, pra não te cansar a mão, e ela tem muito mais potência do que a outra, a outra, se não me falho a memória, era de 350 watts, mas eu ainda vou revisar a outra, tá? Toca o pau, abrir, vou arrombar, Enquanto ele vai procurando, eu vou arrombar, já foi um, não jogar lixo no chão, a gente tá fazendo isso no meio da rua, é mole? É galera, deixa eu explicar aqui, a gente vai fazer, a gente tá fazendo isso aqui no meio da rua, porque a gente vai pintar agora uma escada de uma cliente, a gente fez esse telhadinho aqui ó, semana atrasada, instalamos semana passada, telhadinho só pra cobertura dessa escada caracol aqui de subida, então hoje a gente vai pintar essa escada aqui, tcharam, tcharam, tchadam, ó, igual um aspirador de pó, olha um aspirador de pó, mas maneiro tá? Parece resistente, mas esse aqui é só pra passagem de ar, né? É, isso é pra passagem do ar, galera, entre a bomba que tem colocado do seu lado, e a pistola, né? V é a alça, a alça, eu acho que esse caneco aqui, quem gosta de tomar no caneco, ó, esse aqui é um caneco, é um caneco, mas tá furado, não dá pra tomar no caneco não, a alcinha, você botar no ombro, maneirinha, agora esse caneco é de quê? Vamos ver. Esse aqui é o caneco de viscosidade, tá? Caneco de viscosidade, olha a bicha, olha a bicha, caralho, levinho, leve, ó, olha só, ó, isso aqui está tirando por aqui, ó, o Wise and Grip, que eu estou falando por aqui, está ali se explicando na caixa, é essa parte aqui emborrachada, a parte de ganhadura, muito gostoso aqui, a questão do gatilho, galera, essa marca aqui, a gente não ganha nada pra estar divulgando não, na verdade é só pra, eu não tenho problema quanto a isso, então assim, coisa boa eu mostro, eu vou mostrar uma coisa que pra mim não é, que não é boa, né, eu não mostro, mas se for coisa boa que eu já uso, eu mostro, aqui é a barra, olha só, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, a vazão, essa pistola, ela tem controle de vazão de ar, aqui essa seta, pra cima e pra baixo, pra cima, pra cá, mais ar, pra cá, menos ar, então mais e menos fluxo de ar, vem um ar, 30 óculos, 30 óculos, 30 óculos, 10 reais, fregueta, tá muito barato, é a cartela com 30, aqui é a base do, do apoio dela, pra apoiar, o, 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 só com meus pinos, enviei com pinos de aterramento, aqui, vou colocar o garardo aqui, galera, olha só, eu estou controlando aqui, olha só a sensibilidade, gatilho travado, eu vou mover um pouquinho, eu vou abrir, já foi um pouco, já foi um pouco mais, 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 e é isso aí, o gatilho aqui vem todo, vocês vão perceber isso aí aqui, ó, ó, a outra controlava aqui no botão, Deixa eu tentar ver se vocês vêm aqui A agulha abrindo e fechando Maneiro A outra a gente controlava aqui No botão de gatilho Isso, a outra era aqui Você controlava no próprio gatilho Ela vem com uma trava Essa travinha aqui Que você vai encaixar nesse aspiralzinho E vai girar Pronto Bem segura Aí acoplou Aí isso aqui, eu acho que vai Ali na parte de trás Maneiro, hein Top Top, top zero Aí ela gira ao contrário Ah tá, maneiro Tem uma grava mentira Foi muito legal Aqui é a parte de apoio Aqui Muito show Muito show Aqui galera Isso aqui é a espuma de proteção Né Pra entrada de Intempé, né Poeira Tinta Então aqui tem uma proteçãozinha Fácil acesso Olha só que legal Você troca fácil Essa espuma aqui Então Super tranquilo Isso aí Vamos testar agora Galera, galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui o poder Dessa criança Encaixa rápido Tum Tum Acabou Foi Põe a alça aí Gente A alça é posta aqui A alça é posta aqui Coloca aí Deixa eu mostrar onde a posta a alça Aqui E aqui E aqui O Jorge vai colocar a alça aí A gente usa filtro, tá galera Por mais que a gente esteja usando tinta boa A gente usa filtro Filtrozinho é importante Pra não danificar o bico da máquina Não, deixa cair ela logo de primeira E voa logo de primeira Ah, já estou apresentando Eu sou uma apresentadora Tinta boa Não sei se é assim que coloca Mas eu estou colocando assim Eu acho que é Não acho Não é Estou apanhando um pouco É melhor ter dido como é que colocava Mas eu estou fazendo do jeito que eu acho que eu devo fazer Entrou aqui Entrou aqui De volta E aí Eu acho que é Estou apanhando para colocar isso aqui Galera, o Jorge está apanhando aqui para botar a alça Estou mesmo Estou mesmo Eu vou continuar deixando ele apanhando aqui para vocês verem Não, eu estou colocando aqui para o botelho Tem certeza que tem que soltar? Não. Tem? Não. Eu não sei colocar. Pra mim, tem que soltar. Ah, agora sei. Ah, agora eu sei. Tudo bem, meu filho? Ah, eu acho que agora sim. Tá passeando? Espera. Eu estou vendo, meu filho. Não. Não, eu acho que eu vou ter. Não. Ah, eu acho que eu vou te. Ah, eu estou dando. Ah, eu estou dando. Ah, eu estou dando. Você vai me encher o saco Eu vou acabar dando um nó Já já eu resolvo Dou um nó Rápido Eita miséria Não, peraí Não, 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 não é assim não Você não pode jogar pra dentro Peraí Vou provar E só afim hoje Galera, se vocês sabem como colocar isso aqui Depois vocês explicam aí, tá Porque pense numa paradinha chata É estranho, é tipo assim Tem que ficar presa, né Agora puxa Puxa, mano Puxa pra malagrando Ah tá, amiga Porque isso aqui também não dá Eu já tentei isso também Estava colocando assim agora Tá Estava colocando assim É só isso Puxa agora Tem que puxar e ela não sair Então aí é pra ela não sair Tá vendo É, é Galera, 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 galera Se eu tava apanhando Ele também tem que apanhar Cara, deixa eu ver como é que coloca essa porcazinha Eu Não tenho deslinho Peraí, galera Já vamos ver aí Aí, tipo assim Ela tem dois anos de garantia, né Claro que eu guardei a nota Ih, a gente esqueceu de mostrar isso aqui Pode se entufir A gente esqueceu de mostrar Essa paradinha aqui Que vem protegida pra desentupir Ó Tá Tcharam Pra desentupir o bico Foi? Travou? Salvou um burro no céu Travou ela? Aí, cadê a outra? Aí, ela não solta mais não? O negócio é soltar, né Quando a gente estiver trabalhando Espero que não solte E eu também espero É, galera É, ela já desce Nós esperamos isso No final 187 É isso É assim Engraçado Engraçado Essa daqui Foi de boa Essa daqui Foi de boa Ó, essa aqui É a chica Então, ela tá rata A gente apanha mais A gente apanha mais A gente apanha Cheirinho Porra, a gente tá apanhando Pra colocar uma correia, velho É assim Pô, vai errada aqui na correia Entendeu? Aqui, ó Igual aquela Ela não vem Não vai A gente teve que ir em Harvard Fazer curso e voltando Agora vai ficar bom Ih, Harvard ou Harvard ou Ganhamos o dia Agora sim Posicionei Agora é Não dá aí Galera, aqui, ó Põe o isqueiro aqui, ó Só pra Não sair mesmo Passa a mão na boca Saliva 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 Ou cuspe Mas é porco De novo Pronto A alça Depois de uma bela surra Depois de Um milhão de anos Depois A alça Vai pro lugar Teste, 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 teste Galera Compartilha Curte Se inscreve Fala aí, jogador Ah, e outra coisa Olha o tamanho do manual Dela Detalhe Quem vai ali vai ser ele Ou não E ela é top Desentupir A cara do francisco de felicidade A microchave de... Já mostrei Desentupir 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 Desobstruir A caixa nós vamos usar Vamos usar a caixa Pra que eu não sei Mas vamos usar Dexter Power 600 watts de potência Grip System Ah, já sei pra que a gente vai usar Tá Ok 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 Quer botar aqui nesse prato, mano? O que eu aí? Boa, não vou botar ali Ah Há Dexor Meln Fó Meln Vó É 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 Tchau, gente. 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 Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.